Então pessoal, hoje vou trazer aqui pra mostrar pra vocês aqui uma parada muito útil assim pra vocês usarem aí Pra usar bastante, sabe? E vocês vão gostar, é uma coisa nova aí no mercado aí Pô, comprei ele de fora Pô, geralmente o público mais jovem aí se amarra Mulheres também, mulheres usam bastante, entendeu? É, mulher usa mais na verdade, entendeu? Mas também aí tem muito, tem muito marmanje aí que usa também, entendeu? Tem muito cara aí, tem muito cara aí, pô, radical que usa também, sabe qual é? Que quer fazer com uma coisa mais radical Que quer, pô, é, pô, sabe? Ter uma emoção mais na vida aí Aí tá usando também, então Isso aqui, eu trouxe pra vocês aí, ó Isso aqui, ó É uma câmera GoPro da Xiaomi É a 2KY A Y2K, coisa assim mais ou menos E, cara, é uma câmera boa, entendeu? Boa resolução aí, ó Entendeu? Tem uma boa pegadura aí, ó, pra vocês aí, ó Vem com esse suportezinho aí, ó Suporte maneiro, mano Suporte bom pra caraca, aí Cês vão usar bastante, entendeu? Suporte bom Duro, sabe? É, pô, o bagulho é Duro mesmo Isso aqui cê pode apertar que não quebra não, mano Isso aqui é forte Forte mesmo Ah, pô, aí aqui é a câmera, ó Aqui tem um coletor pra o cabo É, HDMI Cabo de força No caso, o carregador Aqui é o suporte do cartão de memória É, o LED do Sinalizar se tá gravando Tirando foto, alguma coisa do tipo Aqui é o botão ligar Aqui, ó Apertei Luz vermelha Que tá indicando que Tá quase descarregando Luz azul Indica que A bateria tá boa Entendeu? E pra você Filmar É só apertar aqui, ó Apertou aí Aperta, caramba E filma Pronto Simples e fácil Tira a foto Vem aqui em cima Pronto Você viu esse barulhinho Tá tirando foto Apertou aqui Viu aquele barulho Tá gravando Entendeu? Lente dela Lente boa A câmera é excelente, cara Filma em Full HD Aí pra desligar, ó Pressiona aqui Desliga Aqui do lado Tem um botão de Wireless Pra você Detectar algum dispositivo Pra você parear com ela Entendeu? Geralmente essa câmera Que tem um aplicativo Na internet Que você Coloca no celular E você usa o celular E a câmera fica Como uma ferramenta Você faz tudo pelo celular Tira foto Filma E a câmera Fica como uma webcam Pra você Aí você usa Como você quiser Entendeu? É Você tipo Faz o que você quiser Você Põe Aonde você quiser Também Geralmente o pessoal Põe Põe assim Tipo Skate Em carro Capacete De moto Entendeu? Você pode Pô Atrás Também Geralmente A gente gosta De pô Atrás Atrás Do Para Para Brisa Pra Freio De Pra ré Tá ligado? Fazer a ré Vai fazer a ré Aí Pô Aí você Na hora Que você For fazer a ré Aí você Vê na Câmera E vê no celular Se tá fazendo A ré Certinho Se não Bate Então o pessoal Usa bastante Ela pra isso E é uma câmera Barata Entendeu? É uma câmera Barata Câmera Deve estar saindo Uns 400 300 e pouco Câmera barata Relativamente barata Na internet Entendeu? Agora tem ninguém Que tá vendendo ela Aí por Pelo preço absurdo Compra barata E vende caro Aí é foda Entendeu? E aqui Regulador Tem um regulador Dela Você pode regular Ela Você regula Pelo tamanho Que você quer Entendeu? Você regula Ela pelo tamanho Que você quer Mas é isso Pessoal Entendeu? Inscreva no canal Tamo junto Fala que é o Francisco Valeu e Fui